A Scope Brasil tem orgulho em ser líder de algo que, para nós, é uma verdadeira missão. Conectar consumidores às suas paixões. Mas o que isso quer dizer? Somos nós que aproximamos fãs de seus ídolos. Somos nós que permitimos a interação entre programas, eventos e sua audiência. Somos nós que elevamos o espectador à condição de protagonista. Esse é o nosso propósito. É para isso que desenvolvemos nosso conjunto de aplicações de última geração, capaz de suportar diversas formas de interação e um volume recorde de participações. Mais do que pioneiros, nós somos experts em mídias sociais e sabemos usá-las para gerar engajamento, conexões, seja em eventos, na internet, em programas de TV ou mesmo em comerciais. Não acreditamos em fronteiras entre on e off, nem limites, apenas em experiências. E além de sermos líderes, temos mais de 13 anos de experiência e muita história para contar. E além de ter a chance de ser exibido no estádio, o usuário ainda recebia uma resposta automática com fotos exclusivas da torcida e do atacante guerreiro. Uma das maiores ações do Twitter no Brasil, onde os participantes determinavam as cores dos países finalistas que iluminariam o Cristo. Foram mais de 36 horas de campanha, 100 mil participações e um alcance de 600 milhões de pessoas. Uma campanha que alcançou o mundo inteiro. Após 12 anos de parceria com a American Idol, introduzimos uma nova forma de interagir com o programa. O hashtag Idol Fansave. A partir da votação por meio de hashtags, os fãs poderiam salvar um dos finalistas e influenciar no resultado do programa. Os dados eram validados em tempo real e exibidos no programa. O American Idol permaneceu no topo do News & Twitter Rating durante a semana. Durante a cobertura do jantar dos correspondentes na Casa Branca, a CNN usou nossas ferramentas para exibir comentários em tempo real e imagens enviadas pelos espectadores. Além de realizar pesquisas ao vivo, através das mídias sociais sobre a programação. Gerenciamos mais de 13 milhões de tweets e 60 milhões de impressões, durante o período de 5 minutos em que os fãs poderiam escolher um dos 3 artistas. E através da nossa plataforma Connect Live, o The Voice bateu o recorde de mais tweetado de todos os tempos. E isso é só uma pequena parte da nossa história. Entre em contato para conhecer um pouco mais sobre nós e como podemos ajudá-los.